Começou mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é dia do desafio Tente Não Rir. Então já dá um like nesse vídeo porque eu sei que vocês amam Tente Não Rir. E hoje quem vai ganhar esse desafio sou eu, obviamente. Nunca ganhou nada no Tente Não Rir, só experiência. Eu vou ganhar. Hoje nós temos um desafio especial que é Tente Não Rir Piadas Ruins. Ah, é a sua cara então. É a cara das tetas. Não, claro que não. Olha só, temos aqui várias piadas ruins. Aquela piada que todo mundo faz. Não, calma. São aquelas piadas que a galera faz que não é pra gente rir, mas é tão ruim, tão ruim que a gente acaba rindo. Então assim, a gente vai sortear uma aqui. Eu vou ter que ler uma vez depois de você ler, entendeu? E não pode rir em nenhum momento, nem quando eu estiver lendo, nem quando você estiver lendo. Ok, fechado, fechado. Mas assim, quando eu ler eu vou tentar forçar pra você rir, né? Claro, claro. Então, fechou. Então, galera, dá aí o like, se inscreve no canal e coloca aqui embaixo qual é o próximo desafio Tente Não Rir. Show de bola. Tente Não Rir o quê? Piadas boas? É, outras temáticas. É, outras ideias aí. Bom, vamos começar. Quem começa? Tá. Vem aí. Nós não sabemos o que tem aqui, eu vou ler e vou... Ok. E você vai rir. Claro que vai. Eu não vou rir. Ó, pode me dar pra rir, não pode nem fazer. Ó, não pode nem fazer assim, ó. Não pode. Vamos lá, vai. Nem eu posso rir, né? O que um cromossomo disse para o outro? Não sei. Cromossomos felizes. Corrível, corrível. Ó, você não pode fazer nem isso. Alô, 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 alô. Um ponto pra mim, um ponto pra mim. Você não pode. Que isso, cara. Não, você não pode nem fazer isso. Você ficou apontando. Ué, mas eu falei que eu ia forçar. Mas eu vi por conta da piada. Eu vi por conta da piada. Ué, mas a piada é ruim. Ai, 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 ai. Um acerto, um acerto. Vai, 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 vai. Um acerto, um acerto. Pera aí, deixa eu me concentrar, por favor. Minha vez. Pera aí, deixa eu me procurar dos filhos. Tudo bem. Como termina um jogo de patos? Essa é fácil. Não sei. Empatado. Você riu. Dois a zero. O que que tá aí? Era pro te arir. Yes! Tô ganhando, vale a pena. Caraca, me dei mal. Lembrava quando eu queria ir. Entendi, né? Mas vamos ver esse jogo, hein? Pode apostar. Vamos lá. Terminar esse jogo. Por que Napoleão é... Já riu. Já riu. Dois a um. Dois a um. Ponto mesmo. Mas eu posso ler. É muito bom. Mas não vale. Mas se você... Não vale. Se os dois rirem. Não. Se os dois rirem, é o... Aí tem empatado. Você nem esperou pra ver se você ia rir mentirosa. O quê? O do empatado... Mas você terminou a piada, eu nem li. Não, achei que dá um tempo pra você rir. Não, não. Tira. Vou ler. Se você rir... Não, gordinho. Não é assim. Escuta. Eu já perdi um ponto, velho. Por que Napoleão era chamado sempre para as festas na França? Napoleão Bonaparte? Porque ele é boa pessoa. É boa parte. Algo do tipo. Por que ele é Bonaparte? Pare. Estar listando. É um espião do que o anterior. Tá, quando colocar? Dois a um pra Stephanie. Dois a um. Sendo que eu não estou aceitando isso. Tá sim. Claro que não está super justo. Vai, vai, vai. Você conhece o site do Cavalinho? Não. Essa é muito ruim. Muito mesmo. É pior de todas. Cavalinho.com. .com. 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 Já tinha acabado, já tinha acabado o tempo, mas tudo bem. Eu vou... Tá conto pra cá? Dois a dois. Dois a dois. Isso não significa nada. Não sei. É a vida externa. Vai. Sempre caímos assim. Quando os americanos comeram carne pela primeira vez? Não sei. Quando chegou o Cristóvão com o lombo? Rio. Esses são as piores. Caraca que deu. .com. 3 a 2. Esses são as piores, eu não consigo. Azar o seu. Minha vez. Pronto. Tomara que você faça uma bem boa. Vamos lá. O que a mãe açaí falou para os filhos? Terrível essa também. Eu sei. O último. O último. Açaí. Fecha a porta. Não. Açaí. Açaí é fruta. E o último é açaí. Certezinha. Certezinha. Acabou o tempo. Que tempo é esse? O tempo é na cabeça dela. O tempo é na cabeça dela. Calma, calma. Calma, calma. Olha só. 3 a... 3... 3 a 2. Só para lembrar. Não, mas olha só. Tem um montão aqui. Só para ganhar. O Pepe não está ali para me ajudar. Mas olha só. Eu estou me dando uma ótima sorteio. Porque está caindo as mais engraçadas para mim. Galera. Vocês aí me contem. Tentem não rir também em casa. Porque dá vontade. Não, não é não. Tá, vai. Por que a formiga tem quatro patas? Não sei. Por quê? Se tivesse cinco, se chamaria Five Miga. É uma troninha. Five Miga. Eu entendi. Five é cinco em inglês, mas é muito ruim. Five... Acabou o tempo. Droga. Oh, meu Deus. Vai. É. Uh. Uh. É assim que a pessoa se comporta. Ai, caiu tudo. É assim que a pessoa se comporta na minha volta. Eu peguei aqui. Tá bem. Ai, é engraçado. É engraçado. Deve ser rico. Para mim. É. Para mim. Como se chama um cão que conduz um carro. Um cão que conduz um carro. Vocês sabem essa? Comenta aí embaixo que a pessoa vocês sabem. Obviamente antes. Para. Para. Ué, por quê? Olha o tempo. Cão do torre. Imagina o pé. Conduzir um carro. Não tinha o pé do motorista. Não? Pena. Continua na frente. Havia dois caminhões voando. Um caiu. Por que o outro continuou voando? Tempo. Não sei. Pensa. Dois caminhões voando. Um caiu. Por que o outro continuou voando? Não sei. Porque era caminhão pipa. Yes! Cara, por que fazer isso? Por que? Eu pensei em caminhoneiro. Alguma coisa de cheiro. Não, mas voando, né? Não tem como. É. Só pensei em caminhão pipa. Cara, por que fazer isso? Mas vamos lá. 3x3 empatou de novo. Vai, sua vez. Vamos lá, galera. Preciso virar esse jogo. Tem leitinho ou concentrar? Ah, isso aqui é fácil. Ninguém vai rir. Quem é o rei dos queijos? Essa é ridícula. Você sabe? Então responde. Para, amor. Olha só. Responde, Stephanie. Não consigo. É o requeijão. 4x3. Você utilizou de artifício que não estavam na nossa regra, hein? É muito mais fácil quando você sabe a resposta. O que você pensa, né? É. 4x3, hein? Olha lá. O seu cara é assim para mim. Mostra o outro amigo. Tim Leonardo. Tim Leonardo. Não. Escreve aí. Não. Tinta é terra. Olha só. Posso trocar? Porque o seu cara é muito parecido a correr de novo. Vamos embora. Por favor, deixa eu trocar. Não. Não. Só se eu não conto. Não, hein? Não. Tá. Vamos lá. Por que a aranha é um animal mais carente do mundo? Hum? 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 Não sei. Por que? Porque é um Araque need you. É um quê? Araque need you. Mais carente? Need you. Nossa. Essa não tinha realmente como ir, não. Ai, eu rir. Ai, que onda. Que nem tinha reparado aí. Mas olha só. Esses são os piores. 5 é 3? Esses são os piores... 5 é 3... A plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida, por quê? Porque só tinha médico de plantão? Por quê? Só tinha médico de plantão. Você quer rir? Plantão, né? Plantinha, plantão. Ah, sobrevivi à planta. Foi melhor ainda. Faltam quantos, faltam quantos? Calma aí, falta um, dois, três, quatro Estou próximo da vitória Calma aí, tá cinco a três, você precisa rir Você precisa rir nos dois Vai empatar Isso aí, estou muito próximo da vitória Meu Deus do céu Você tem que ter todos os desafios Gente, vamos lá O que aconteceu com os lápis quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Não sei Ficaram desabontados Eu estou vendo um risinho aqui Eu estou vendo um risinho aqui Estou sentindo, estou sentindo Não, não, eu comemorei Eu comemorei porque você riu As terras estão porção da barra Vocês são prova Claro que não Faltam três, está chegando a minha vitória Vai O que o pato falou para a pata? Quatro Não Vem, quatro Vem, quatro Tudo bem, quatro Olha o risinho Olha o risinho Eu nem rio da piada Seis a quatro Seis a quatro Eu nem rio da piada Já não perco mais Tá bom Vamos dividir essa diferença Sou eu, vai Qual a fórmula da água, Benta? Fórmula da água, Benta Não sei H, Deus, ó Estou vendo um risinho? Não Ah, tá Vai A última, galera É Campeão Ó Eu não vou rir para poder não ficar Ganhei o Tente Não Rir no Kid's Fan Ganhei no canal das terras Por que você ganhou o Tente Não Rir no Kid's Fan? Eu ganhei na vez que a gente fez Ah, mas tem vários lá Não Não, um dos primeiros E tem que se você perder, você tem que pular na piscina Um só Ué Vai Aquele outro eu venci também O último que a gente fez Quanto? Vai Eu levantei o garotinho aqui no ovo, não lembra? Não É Ganhei Vai lá no Kid's Fan Vai, coloca lá Tente Não Rir Sempre ganho Não, sempre nada Para de graça Várias vezes também Vai E para finalizar Por que o pinheiro não se perde na floresta? Eu não sei Eu entendi essa Por que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem uma pinha Pinha? Que horror Eu sou livre Venci Tá bom, gente Temos o grande vencedor deste desafio O que é quem Quem Rebou Se você torceu para ele Coloca aí nos comentários Mas Já digo que quero revanche de Tente Não Rir Porque eu sou a grande vencedora Desse tipo de desafio Vai Então comenta aqui Coloca aqui embaixo Qual é o próximo tema do nosso Tente Não Rir Então a gente se inscreve aqui no canal E segue a gente lá no Instagram Porque lá a gente sempre posta várias fotos E manda muitos beijos Então é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau